Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitos tendo como base aquilo que aprendemos aqui na nossa videoaula, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de língua espanhola. Tenham sempre em mãos o livro, o caderno e a bolsinha. Parece ser bobo o que eu falo assim desde sempre no começo dos vídeos, mas é muito importante porque a organização ajuda bastante, né? Do que ficar pausando o vídeo para buscar algo que a gente esqueceu ou algo assim. É sempre importante mantermos a organização, um local bem tranquilo e bem organizado, sempre vai fazer a diferença na hora da gente estudar. Então turma, hoje faremos uma pequena revisão das atividades que fizemos nas últimas duas aulas, né? E depois faremos mais algumas atividades dessa unidade porque já já estaremos entrando na unidade 6, né? Então precisamos começar essa finalização, mas sem nos esquecermos de fazer essas revisões que são tão importantes. Então vamos lá. Vemos, né? Nessa unidade, os verbos no futuro. No futuro do indicativo, né? Esse ano vocês vão ver somente o modo indicativo. E os verbos regulares, eles são muito simples, né? Como a gente sempre fala. Se você aprender a conjugar os verbos nas três conjugações, né? Três terminações que são ar, er e ir. No final, todos os regulares a gente vai saber conjugar. Os verbos regulares, eles nunca sofrem mudanças na raiz e sempre tem as mesmas terminações. O que muda um pouco nos irregulares. Então os verbos regulares que nós vimos foram amar, beber e partir. Estes três verbos, eles têm a mesma raiz, né? Não há modificação na raiz, assim como a terminação padrão dos verbos no futuro. Então temos... Então a raiz é a mesma, assim como a terminação é a terminação. padrão, né? Os verbos irregulares, a diferença que eles têm para os verbos regulares é na raiz. Porque a terminação é a mesma. Vocês podem perceber. E para a primeira pessoa, as para a segunda, a para a terceira. Emos para a primeira pessoa do plural, ex para a segunda pessoa e an para a terceira pessoa. A diferença fica na raiz do verbo, né? Por exemplo, este verbo que está aí, né? Que vocês têm no livro de vocês, na página 83. O verbo tener, se ele fosse regular, seria de obtener. Mas isso não acontece. É de otendrer. O que nos leva a perceber que a modificação dos verbos irregulares se deu na raiz dos verbos. Então temos aqui... Eu tendrei, tu tendrás, ele tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrán. Então ao invés de termos T, E, N como uma raiz, né? Nós teremos T, E, N, D, R nas conjugações. Então, aprendemos, né? Os verbos decir, poder e poner, que são verbos também irregulares. Decir não é deciré e sim direi. O C, ele acaba sendo suprimido da raiz. Poder não é podere e sim podre, né? Muito parecido com o tener. E o poner, que é o colocar, né? Seria pondre. Esse D acaba surgindo aí nesses três verbos. O tener, o poder e o poner. Então temos... Eu diré, tu dirás, ele dirá, nosotros diremos, vosotros direis, ellos dirán. Eu podré, tu podrás, él podrá, nosotros podremos, vosotros podreis, ellos podrán. Eu pondré, tu pondrás, él pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis, ellos pondrán. Então, esses verbos, além destes outros três, são irregulares. Então, aprendemos também o salir, hacer e venir, todos na última aula, né? Salir modifica a raiz porque também há a adição do D. E o hacer, na verdade, se modifica esse C, também é suprimido e entra aí uma outra espécie de raiz. E venir, também entra um D para complementar. Então, ao invés de salir, temos... Eu saldrei, tu saldrás, él saldrá, nosotros saldremos, vosotros saldreis, ellos saldrán. Eu haré, tu harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis, ellos harán. Eu vendré, tu vendrás, él vendrá, nosotros vendramos, vosotros vendréis, ellos vendrán. Tá bom? Então, temos todas essas modificações. E também aprendemos a diferença entre dúvida e probabilidade. Aprendemos isso na última aula, né? Então, observem. Ou seja, os verbos no futuro, ele não só expressa algo que ainda vai acontecer, né? Que vai passar posteriormente. Ele também pode expressar dúvida e probabilidade. Por exemplo, em dúvida, né? Temos... Então, há uma dúvida. Dirão a verdade? Uma dúvida. Quanta gente hablará espanhol no mundo? É uma dúvida. Agora, a probabilidade é... A esta hora, Maria já estará em casa. Juan tendrá unos 15 años. Então, é uma possibilidade que algo aconteça. E também nós revimos, né? As acentuações e classificações das palavras. Nós já sabíamos que nós tínhamos essas acentuações. Observem. As palavras com i e o tônica, son acompanhadas de vocal, são acentuadas como dia, grua, aria. As palavras sobre esdrúculas, que levam, né? Um acento na sílaba anterior à antepenúltima. Essa era algo que vocês ainda não tinham visto. Como pacificamento. E os interrogativos e exclamativos, tá? Isso é muito importante. Eu vou trazer para vocês posteriormente sobre os interrogativos e exclamativos. E também aprendemos sobre agudas, graves e esdrúculas, né? As agudas, terminadas em N, S e vocal, como coração, interesse e café. Essas são acentuadas. E as graves, terminadas com consonantes, excepto N e S, como imbécil, cadáver. E as esdrúculas sempre vão ser acentuadas, como pájaro e lámpara. E para a gente só recordar, né? As palavras agudas são aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. As graves são nas penúltimas sílabas. E as esdrúculas na antepenúltima, né? E as sobresdrúculas nas anteriores à antepenúltima sílaba. Então, vamos falar aqui de acentos e tíldes. Então, são acentuações em espanhol. Vamos ir um pouquinho mais profundamente nessa matéria. Em espanhol, as palavras são tônicas ou acentuadas quando uma de suas sílabas sobressale em intensidade quando a pronunciamos. Não é diferente do português, né? Estas palavras podem ter tilde ou não. Por lo general, são palavras tónicas ou acentuadas, os nomes, adjetivos, verbos e alguns pronombres ou adverbios. Segundo o lugar que ocorre na sílaba tônica, as palavras se dividen em agudas, llanas, esdrúculas e sobresdrúculas. Es llanas, é o mesmo que graves, tá bom? Então, palavras agudas. A sílaba tónica é a última e llevan tilde se acaban em n, s ou vocal. As palavras llanas ou graves têm a sílaba tónica em a penúltima e só llevan tilde quando terminam em uma consonante que não seja n ou s. E palavras esdrúculas e sobresdrúculas são as sílabas da antepenúltima ou a anterior a esta. E sempre llevan tilde. E aí temos os acentos diferenciais. Acentos e tildes diferenciais, interrogativos e exclamativos. Que palavras se acentúan? As palavras que, quem, quando, onde, qual, qual, quais, quanto, quantos, quantas e como só se acentúam se estão em interrogação ou exclamação. Por exemplo, quem é? Ali ele está acentuado, a palavra quem está com acento. Mas se eu vou responder e falo, é quem veio? Esse quem não vai ter um acento, né? Ele não vai levar tilde. Assim como a segunda opção, que é uma exclamação. Quem puderá tener esta fórmula? Então, em interrogações e exclamações, esses pronomes vão ser acentuados. Se vocês quiserem escrever essas palavrinhas no caderno, é uma boa dica, tá? Para depois ficar mais fácil de vocês estudarem. Então, as palavras que vão ser acentuadas quando estiverem em exclamações e em interrogações são E também nas interrogações e exclamações indiretas, né? É muito importante a gente pensar que existem exclamações e interrogações que não tem aquele sinal. Como por exemplo, ele quer saber quando nós vamos. Ele quer saber quando a gente vai. É uma interrogação indireta. Porque ele quer saber, mas o sinal não está ali. Porque não foi uma pergunta direta, né? Foi uma pergunta que fizemos indiretamente. Então, por exemplo, o quando vai estar acentuado. Assim como na frase de baixo, em que o que também está levando o acento. Bom, depois nós vamos rever tudo isso. Então, fiquem tranquilos. Se vocês quiserem copiar no caderno, eu acho uma boa ideia, tá? Principalmente as palavrinhas que são acentuadas, que têm os acentos diferenciais. E agora nós vamos fazer a página 86 e 87 da unidade 5. Que nos tocará, tá bom? Então, nós temos aí este texto. Que vamos ler juntos, tá bom? Algunos de los adelantos que se están investigando actualmente Parecem salidos de um relato de ciência ficción. Zapatilhas inteligentes, banhos atolimpantes, Quartos de juego virtuales, Veículos sem conductor, Comida em tabletas. Então, né? A gente está falando aí dos avanços tecnológicos E de tudo aquilo que existe que está aparecendo mais Em uma história de ficção científica De tão adiantadas que estão as tecnologias. Vamos continuar. Os especialistas de distintas áreas da ciência e da tecnologia que estão trabalhando Em estes incríveis avanços, já podem adelantar algumas fechas En as que se encontrarão disponíveis para o grande público. A comida em tabletas, Cuia experimentação começou para alimentar a os astronautas Durante suas travesias espaciales, Estará à venda aproximadamente em ano 2025. A quem gosta de limpar o baño? Fua! Muito pronto se poderão conseguir de forma masiva Os novos inodoros climatizados que se lavan, Se desinfectan e se secan só depois de cada uso. Em 20 segundos. Como se isso fosse pouco, Não falta muito tempo para poder planear vacaciones em Marte. O escritor estadunidense Ray Bradbury afirma, Pisaremos Marte antes do 2020. É uma conversação telefônica, nos explica. Bom, chegamos na luna, não? Inventamos toda a classe de coisas incríveis em área de as comunicações. As computadoras, a televisão, a rádio, os telefones. Tudo isso não existia há só 100 anos, Mas não temos chegado a Marte. E eu quero que chegamos a Marte. Para que? Para criar uma nova civilização, Como a nossa, pero mejor. Então temos aí um escritor que esperava que chegássemos a Marte até 2020, Mas, o que não aconteceu, né? Mas provavelmente ele ainda tem esperanças Para que lá os terráqueos formem uma nova civilização Que seja melhor que a nossa. Os vocabulários que eu coloquei para vocês são Adelantos, que neste contexto pode ser inovações, E puar, que é na verdade tipo, que nojo. Então falam, quem gosta de lavar vasos de banheiro? Que nojo. Cuar. E agora vamos responder as questões, tá bom? Contesta a las preguntas. Em o texto se faz a previsão de algumas invenções. Quales? Então as previsões são essas. Então, tênis inteligentes, já existem, banheiros que se auto-olimpam, existe, mas ainda não é comercial. Quartos de juegos virtuais, um quarto de jogos virtuais, isso também existe, não é muito comum, mas existe. Veículos que não tem um motorista, também existem, muito assustador, mas existem. E comidas em tablets, né? Comidas em pílulas, medicamentos, e também já existe, principalmente na área dos astronautas. Letra B. Crees que todas essas previsões vão acumplir-se? Por quê? Essas são respostas pessoais, eu quero que vocês releiam o texto, vejam todas as previsões que eles fazem, tudo que está escrito, tá? E aí vocês vão me dizer, na opinião de vocês, se todas essas previsões vão se cumprir. Uma das previsões que existe ali, né? É que o homem chegará a Marte. Vocês acham que o homem vai pisar em Marte e construir algo naquele planeta? Então vocês vão responder isso pra mim. E letra C. Como serão os inodoros climatizados? Então, está escrito que eles se alavarão, se desinfectarão e se secarão solos, depois de cada uso, em 20 segundos. Então a pergunta, né? Como vão ser os vasos sanitários climatizados? É muito simples, vão se lavar, se desinfetar e vão se secar sozinhos, depois de cada uso, em apenas 20 segundos. Eu quero um desse. E vocês também querem? D. De essas invenções, qual te parece mais útil? Por quê? Então vocês vão colocar aí uma resposta pessoal e dizer pra mim, qual dessas invenções pra você é a mais útil? Qual que vocês acham que é a mais legal de se obter? Eu tenho as minhas ideias. E vocês? Qual a opinião de vocês sobre isso? E a letra E. O escritor Ray Bradbury disse que quer que chegamos a Marte para criar uma nova civilização como a nossa, mas melhor. Então o escritor quer que a gente chegue a Marte para criar uma civilização parecida com a nossa, só que melhor que a nossa. Então o que vocês acham? Vocês acham que nós vamos ser capazes de criar uma civilização melhor que a nossa? Por quê? Então expliquem pra mim se vocês acreditam e se vocês não acreditam que seríamos capazes disso. Quando eu digo seríamos, estamos falando de um todo como humanidade, né? A humanidade conseguiria criar uma nova civilização melhor que a que nós temos. E agora temos essa pequena parte, né? Na página 87, que é para charlar. Que coisas se inventaram no século XXII? Puedes imaginártelas. Então, pensa algo que te gostaria que se criara para melhorar a vida da gente e descríbalo a teus companheiros. Essa atividade, ela seria algo pra gente conversar, né? Como nós não podemos, eu quero que vocês escrevam um pequeno parágrafo. Podem ser quatro linhas, cinco linhas no máximo, tá bom? Me dizendo qual seria a melhor invenção para o século XXII, né? Nós estamos aí no século XXI. Eu quero que vocês prevejam o futuro, já que estamos falando nessa unidade de futuro. Utilizando verbos no futuro, que vocês já sabem, né? Todos os verbos. Então, eu quero que vocês façam isso e mandem aqui pro colégio. Quero lembrar pra vocês, meninos, que eu não recebi nenhuma atividade de espanhol de vocês, né? E isso é um problema, porque eu não consigo descobrir como está a participação de vocês e isso vai interferir um pouco na nota de conceito, hein, meninos? Então, por favor, mandem os exercícios que eu tenho pedido pra vocês, tá bom? Enviem pelo colégio. Os pais de vocês, e vocês também já sabem como é, pela plataforma, tá? Essas atividades vão chegar até mim através das mãos muito competentes do colégio, tá bom? Então, me mandem as atividades. Essa é uma das atividades que eu preciso que vocês me mandem. É bem fácil, quatro ou cinco linhas, vocês vão explicar pra mim qual é a melhor invenção que poderia mudar a vida das pessoas. Descrevam essa invenção, que pra vocês seria incrível pro século XXII, tá bom? Tá lá na página 37, bem no finalzinho da parte. E agora vamos ver, dar uma espiadinha nas páginas seguintes, né, que vai ser a unidade 6, que na verdade vamos estar falando de viagem, né, Bas Aleakar. Nós temos aí pequenos textos que nós vamos rever na próxima aula. Então, eu só quero mostrar pra vocês que a nossa próxima unidade vai ser muito divertida. Vamos falar aí de viagens, né, de locais divertidos, de locais diferentes, como que a gente vai viajar, como que vamos ter um vocabulário de viagem e como que vamos estudar isso na próxima unidade. Então, vocês precisam fazer esse pequeno parágrafo da previsão do futuro do século XXII, o que vocês acham que mudaria a vida das pessoas. E aí vocês vão enviar pra mim, tudo bem? Bom, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. E aí